Bom barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol. Sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro. Beleza? Grande abraço. Vou te dar duas coisas. Você já fez algum jogo treino que você se lembra com Romário e pela seleção? Que tem um perdido, aquele que se chamava jogo treino e tal. É porque diz a lenda do futebol que o Pelé e Garrincha perderam o jogo treino de 1x0 pro banco. Então se você não perdeu, você vai estar na frente, viu? Tem essa aí. Seleção da Umbria em novembro. Porra, muito bagulho sobre isso. O jogo treino é picadinha. Deixa eu falar os números aqui, quer ver? Pelé e Garrincha foram 40 jogos com 36 vitórias e 4 empates. Bicadinha. Mas o que é isso? Pode me dar o número de um jogo, por favor. Pô, me passei aqui os números. Garrincha e Pelé, cara, é uma coisa que a gente... Foi sem nome. Mas eu queria falar, Galvão, eu queria falar sobre essa história que eu fico muito confortável pra falar, essa história que você tá dizendo, protagonismo, jogadores, falta de iniciativa, porque quando houve o programa aqui na segunda-feira, que o Munici e todos que estavam aqui criticaram muito... Eu tava assistindo. ...essa história, eu também. Eu tava lá, mas eu peguei e vi todas as manchetes. Eu fiquei feliz que eu chamei o João Ramalho, nosso produtor, falei, você lembra da pergunta que eu fiz ao Tite lá no sábado? Depois... Foi exatamente, literalmente o seguinte, Tite, esses jogadores não estão muito preocupados com esquema tático? Não falta a eles iniciativa? Foi exatamente a minha pergunta antes... O que que ele respondeu? Não. Não e não. A gente tem um esquema, mas eu sempre digo a eles, passando do terço final, e aí tem essa história que é... Chegou ali, é pra ir pra cima, é pra fazer, é pra acontecer. Mas o time não faz isso. Não faz. O time não faz isso. Então acho também... O time foi mal na Copa do Mundo. Eu sei. Eu acho que falta um pouco de personalidade também pros jogadores que estão lá. Eu acho que falta um pouco de personalidade pros jogadores pra fazer o que o Bebeto falou. O técnico mandou fazer isso, mas pô, agora é o seguinte, cara, tô eu e esse aqui, eu vou pra cima. E aí seja, não é bem irresponsabilidade, é personalidade de ser. Ou o David Neres ou o Everton, de falar, pô, ou eu jogo o que eu sei, eu vou agradar. Não é só isso, é a característica de jogador. Exato. O Neres é assim. Isso, exato. Jogou uma barbaridade. O Carrinho, já citado aqui, na Copa de 62, tem Pelé, ele jogou de meia esquerda, fez gol de cabeça, fez gol de volta, se reinventou, coisa que ele nunca tinha feito. Então, tem que ter esse espírito. Eu queria só dar uma palavrinha sobre o editorial do Olé, que toca na seleção de base ali. Futebol brasileiro há tempo está sendo devassado nas divisões inferiores. Hoje se produz para vender, não é para jogar nos grandes clubes. Os clubes têm indústria de fazer jogador para vender para fora, para vender para qualquer lugar do mundo. Ninguém bota o dedo nessa ferida, ninguém discute. Será que é possível uma cláusula de barreira por idade? Não sei. A gente não tem solução. Mas o que eu não vejo é a CBF, que deveria comandar isso, é discutir esse assunto. Como é que nós vamos salvar esse futebol brasileiro, que a gente não está vendo o futuro. O Caio tem esses números. Você falava outro dia, nas últimas três, o Sub-20 não conseguiu vaga entre os quatro para jogar o Mundial. Não é ser campeão mundial como o Bebeto foi numa final Brasil e Argentina. Porque a final do Sul-Americano foi Brasil e Argentina. E a final do Mundial no México foi Brasil e Argentina também. E Argentina... Gente, o drama não é do Brasil não, hein? A Argentina também. Porque a Argentina, quando meteu 3x0 no Brasil nesse fim de semana, entrou a Argentina. Se terminasse 2x0, era a Argentina que ficava junto com a Venezuela, com a Bolívia lá atrás, entre os quatro. Então, se há três edições, o nosso Sub-20 não consegue se classificar para a Copa do Mundo. A Sub-17, graças a Deus, parece que vai ser aqui. Porque o Peru não teve... Senão a gente ia ficar de fora. Não, porque o Peru não teve condições. O Mundial seria no Peru. E eles desistiram. E aí disseram para o Brasil, como vocês fizeram agora a Copa do Mundo agora, fizeram a Olimpíada agora, dá para ser aí? Tem estádio? Dá para ser aqui. Porque senão ia ficar fora. Porque ela não conseguiu entrar no hexagonal. E quantos da 17? Qual foi o último título da 17? Não, o último título da 17. Você falou outro dia. 2011. Acho que foi... Uma coisa assim. Eu já vejo para você, não lembro de cabeça agora. Ou seja, os números me dão pavor. Sabe por quê? Porque eu estou acompanhando e narrando, narrando, seleção júnior sul-americano de 83. Ali naquele time, de 83, tinha Jorginho, Dunga, tinha Bebeto, tinha Giovanni, tinha Gilmar Popó, tinha Mauricinho, tinha Paulinho. Quem é o goleiro? O goleiro. O goleiro era Hugo. O goleiro era Hugo. João Brigatti. No ano seguinte, no ano seguinte, já era o Tafarel. Dois anos depois, já era o Tafarel. Dois anos já era o Tafarel, aí já era Romário, já era Tafarel. Vinha a geração assim. O Tafarel foi em 87 na Rússia, se não me engano. Pouco depois. O Tafarel jogou. O Tafarel foi prata na Olimpíada e o Tafarel foi prata na Olimpíada. Em 88, segundo. Em 88. Estava com o Tafarel? Você também estava. Estava lá. Estava lá. Então... Galvão, vem um problema grande em janeiro. Tem duas vagas só para ir para a Olimpíada, Galvão. Vira um novo jogador da seleção brasileira. Galvão, para a próxima Olimpíada, tem duas vagas a serem disputadas na Colômbia em janeiro. Duas para os dez países. Nós corremos o risco de não irmos defender a medalha. De defender a medalha de ouro. De ouro. Porque, além de tudo, os nossos craques que têm idade para participar disso, e nós temos, sim, muitos craques. David Nézio, tudo que você falou aí, Richarlison, David Nézio, tudo tem idade. Agora, será que esses clubes vão liberar em janeiro? Vai ser sub-23, né? Sub-23. Nós vamos ter muitos caras que estão na principal. Por que não? Paquetá, Richarlison, David Nézio, Gabriel Jesus, tem idade para isso. Não, gente boa. Será que eles vão ter interesse em jogar? Ah, mas e os clubes vão liberar? E os clubes vão liberar para jogar? Eu duvido. Eu duvido. Só um detalhe aqui. É uma brincadeira. O Mauro lembrou o Pelé e Garricha contra o Bangu no jogo treino. Eu narrei o jogo. Teve uma derrota, assim, do Bebeto e do Romário. Mas jogaram sem uniforme. Nem com uniforme da seleção jogaram. Mas joguei, eu não joguei, não. Vocês conseguiram perder da onda. Mas eu não joguei, não, cara. Eu joguei esse jogo, não. Você não jogou, não? Não. Então, pronto. Ele está dizendo que eu não joguei. O Humber, eu não joguei mesmo. Aí eu já não joguei. Na zero. Eu não joguei. Acho que foi o Romário que estava, mas eu não joguei. O Marco Antônio estava do meu lado. Estava, estava. Nós saímos lá, onde é que a gente ficava? Gúbio. Gúbio. E a cidade que a gente ficava? Gúbio. Gúbio. Saímos de Gúbio. Antes de 98. Nós saímos de Gúbio, nós fomos lá. Foi em 98? Para transmitir o jogo. 98. Ah, em 90? E 90, a preparação da Copa. E perdeu na seleção, mas jogou sem a camisa. Então, não conta. Sim, mas eu não joguei, não. Eu estou te falando, estou sendo sincero. Você jogou. Eu joguei? Foi jogo treino. Mas foi jogo treino, não conta. Eu sei, eu sei, mas eu não estou lembrado desse jogo. Você era a reserva. Não consigo lembrar. Você era a reserva. De pôr na Copa, não. Mas você era a reserva desse jogo. Fala que era a reserva. Para cair fora dele, fala que era a reserva. Não, é um fato, mas é verdade. Pelé e Garricha, em jogos oficiais, nunca perderam. Nunca, não. Romário e Bebeto, em jogos oficiais, nunca perderam. Comentarista, narrador, não perde o jogo também, não. Perde, por isso. Você falava isso quando você era a Pé. Não contando, não contando a Olimpíada, né? Não contando a Olimpíada, porque tem o 2x1 com a União Soviética com a final olímpica, mas aí não estou contando a Olimpíada. Eu digo que a Argentina não ganha o título desde 93. Não conta também o título olímpico da Argentina. O que vale é o futebol principal. Claro. A Argentina não ganha o título desde 93. Agora, Galvão, o Marco está preocupado com a renovação na seleção. Nessa seleção que agora acaba de ser eliminada, mas que vai jogar o Mundial, o craque é o Renier, que é do Flamengo. O Flamengo espera receber 300 milhões de reais no meio desse ano para vender o Renier. Quantos anos ele tem? Tem, é sub-17. Ele tem 16. Mas sabe por que ninguém debate esse assunto? Ninguém debate esse assunto, busca uma solução? Porque ele virou um grande negócio para os clubes, os jogadores, os empresários, para todo mundo. Então, o futebol brasileiro está trabalhando assim, trabalhando a mão de obra exportada, à vontade, selvagemmente, tudo para o exterior. Não se pensa mais nada aqui. O Pato, que pintou para ser um dos melhores jogadores do mundo, eu gosto demais do Pato. Gosto demais como jogador e pessoalmente. Acho um garoto espetacular porque convivi muito com ele na época do Mila, ele bem novinho. O Pato faz aquele jogo com o Palmeiras aqui, o Pato faz a Sul-Americana, o Pato vai para o Mundial, o Pato conquista. Quando a gente vê o Pato estar no Mila, sem poder jogar. Era melhor. O Pato ficou um período no Mila sem poder jogar porque ele não tinha 18 anos. E legalmente ele só poderia jogar no profissional do Mila quando fizesse 18 anos. E ele começou muitíssimo bem. Fez também, fez dupla ali, ele vinha pilo de um lado, cidofo do outro, pegando o cacá do lado dele, o Cevichenko, essa coisa toda. Mas será que a saída prematura não pode ter prejudicado um jogador que deveria ser espetacular na história do futebol brasileiro? Eles continuam comprando com 17 e agora deixam por aqui. Aconteceu isso agora com o Rodrigo, do Santos. Só que o Real Madrid estava na sub-20 eliminado, mas o Real pelo menos deixou ele aqui no Santos até completar os 18 para usar lá. No caso do Pato, eles levaram para ficar lá treinando já e se ambientando. E quando não vai com 15, com 16 e os clubes arrumam emprego para os pais do jogador, porque aí ele está indo porque os pais estão indo trabalhar naquele país e aí ele está indo para lá porque dá um drible na lei internacional para o menino poder ir. O Messi foi com 12 nesse esquema. Mas os pais foram por causa dele? Foram. Ele foi descoberto lá na Argentina. Os pais foram como imigrantes e ele foi descoberto lá? Ele foi descoberto na Argentina. O Neymar foi para o Real. É, o Barcelona já estava falando. Esse parece que funcionou. Esse parece que funcionou. Ué, o Vinícius vai funcionar. O Pato fez um início de Mila espetacular junto com o Kaká. E é bom lembrar que o Pato está voltando ao São Paulo, porque ele foi muitíssimo bem no São Paulo. Em 2014, tinha Pato, Kaká e Ganso. E tinha o técnico Muricy Ramalho. E isso, eu ia chegar lá. E o técnico Muricy Ramalho que meteu um quarto atacante que era o Allan Kardec. E aí, Muricy, vocês fizeram uma série que nem empatar, empatava. Só ganhava. É, um ano antes que a gente brigou para não cair, e nesse ano a gente foi vice-campeão brasileiro. Não, mas teve uma parte do campeonato que não teve nem empate, era só vitória. E só com um gol dos quatro. É verdade. Mas esse é o negócio do técnico, pôr uns caras para jogar. Pôr um bom para jogar. Botou os quatro para jogar. Botou Ganso, botou Pato, botou Kaká, botou Allan Kardec e o Kaká ali no auge de cabeça dele, porque dali que ele foi fazer os três anos no Orlando City. Ou seja, os dois repetiram no São Paulo o sucesso que fizeram no Mila. Galvão, ninguém é contra. Esses meninos têm todo o direito de ir para o exterior, ganhar dinheiro, são talentosos, ganham por méritos próprios. Mas o futebol é um patrimônio da cultura nacional. E tem que ter um meio de preservar isso. Os garotos saírem mais tarde, saírem mais bem formados, porque muitos e muitos, centenas, milhares, se perdem por aí também e acabam a carreira precocemente. É aquilo que eu estou bem falando. Isso existe aos montes. A gente não é contra que eles saiam, que façam fortuna, que sejam felizes. Tem todo esse direito. Claro. O mundo é globalizado. Não tem que aprisionar jogador de futebol aqui no Brasil. Isso é uma loucura. Mas tem que ter algum cuidado. Ao menos discutir isso. A CBF não lidera discussão nenhuma sobre o futebol brasileiro. Só cuida da seleção, cuidação e anda cuidando mal. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. A gente bate muito na CBF e deixa os clubes muito de lado. Os clubes não aceitam nada. Os clubes não aceitam nada. São coniventes. Os clubes não aceitaram limite de demissão de técnico no Campeonato Brasileiro. Os clubes não aceitaram limite de jogador. Os clubes não aceitam nada. Não aceitaram o VAR anteriormente. E aí quando se fala assim, porque o Campeonato Carioca é a coisa mais louca do mundo, que ninguém consegue entender. Ninguém consegue entender. Agora, o Flamengo e o Fluminense jogaram uma final, não jogaram? Aí depois o Flamengo vai jogar outra final, não jogaram? O Flamengo tem que jogar, o Fluminense tem que jogar de novo agora. Aí depois não sei o quê. Um dia vai ter uma final. Agora tem uma semifinal ou uma final? Duas semifinais e uma final. Mas, Marcelo... Corriu o risco de ter semifinal única. Uma criação carioca. Ia ter um campeonato que corria... Semifinal única. Semifinal única é boa. Não, se o Flamengo... Primeira da história. O Flamengo empatou aos 46 do segundo tempo. 47, eu acho. O Vasco estava ganhando o título. O Vasco já ia direto para a final. Para a final. Ia ter uma única semifinal. Flamengo e Bangu. Flamengo e Bangu. Pelos pontos. Uma semifinal, a outra não tem. Aí com o gol do Arrascaeta, o Fluminense voltou para o campeonato. E o Fluminense voltou para o campeonato. Agora, os clubes todos não assinaram concordando com isso? É isso que eu falei. É isso que eu falei. Mas há uma preocupação, sim, Bordão. Eu vou te responder, né? Eu tive por acaso uma conversa com o Edu Gaspar lá. O Edu me disse que já entregou um projeto para o novo presidente da CBF para que passe a ter campeonato brasileiro desde o Sub-11. Que ele acha que o nível de enfrentamento é muito pequeno. O jogador Sub-17 aqui não disputa o campeonato brasileiro. Ele faz torneios. Então, ele até citou um exemplo. O Palmeiras cedeu 4, 5 jogadores para o Sul-Americano. Os caras nunca jogaram contra um Flamengo. Nunca tiveram esse nível de enfrentamento, mesmo interno. E que ele tem, sim, essa preocupação. E sugeriu um projeto para ter campeonato brasileiro. Para o cara que aqui é bom, vai jogar lá contra o Vasco. Vai jogar contra o Inter. Eles disputam o torneio. Copa Rio Grande do Sul, Copa BH, não sei o quê. Mas não tem um nível de enfrentamento que ele estaria. Deixa eu perguntar ao Bebeto. Bebeto, você quando tinha 15 anos, você jogava o quê? 16 anos. O que você jogava? Você tinha algum campeonato que você jogava? Infantil, né? A gente não tinha. A gente, na seleção, na minha época, só tinha, que hoje é a Sub-20, né? Porque o campeonato da seleção brasileira era só Sub-20. Não tinha Sub-13, não tinha Sub-15, Sub-17. Só tinha Sub-20, que era Júnior. Júnior e Juvenil, né? O cara era Juvenil ou era... É, entendeu? Era Júnior. Você veio... Ele disse...